Música Aleluia, Jesus Você chorou, você pediu Tanto, tanto insistiu Precisando da resposta Aleluia, Deus Já não faz nenhum sentido A vida que está vivendo De fracasso e de derrotas Tão sozinho e sem sorte No vale da sombra da morte Pensando até que é o fim Aleluia Aleluia, Deus Mas Jesus, quem muda a história Já declarou tua vitória Só pra te fazer feliz Glória a Deus O crente quando chora O Senhor responde A oração do crente Estremece o monte Aleluia, Glória E quando ele chora O Senhor atende Tem um grande valor A lágrima do crente Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Toda lhe aconteceu Deus ouviu suas orações Mesmo quando o ano orava Por um filho ela clamava O Senhor atendeu 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 a Josué Quando o arão O sol parou Mandou tocar em as trombetas E as muralhas derrubou Esse Deus te faz presente Vive no meio da gente É o mesmo E não mudou Aleluia Você crê que o nosso Deus é o mesmo É o mesmo de antigamente É o mesmo que opera hoje É o mesmo que transforma Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 A oração do crente Estremece o monte E quando ele chora O Senhor atende Tem um grande valor A lágrima do crente Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Nada lhe aconteceu Deus ouviu suas orações Mesmo quando o ano orava Por um filho ela clamava O Senhor atendeu Atendeu a Josué Quando orou e o sol parou Mandou tocarem as trompetas E as muralhas derrubou Esse Deus te faz presente Vive no meio da gente É o mesmo e não mudou Aleluia É o mesmo e não mudou Aleluia Aleluia Glória a Deus É o mesmo e não mudou Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ressalculando o Senhor As formas é para o Senhor Amém? Obrigado. Obrigado.